É, é, é o vilão dos flux, te levando pro Mandelão Esse é o bonde da novinha, a famosa net vai, muito relaxar Você tá jogando pro meio e jogando pra trás Tu relaxar, você tá jogando pro meio e pra trás Cozinha, 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 cozinha Tu relaxar, você tá jogando pro meio e pra trás Cozinha, cozinha, cozinha Esse é o DJ Chico, sucesso com a mulherada Não dá, chico, porra, não dá, chico, nesse Nem fudeu, nem fudeu, nem fudeu, nem fudeu, nem fudeu Nem fudeu, nem fudeu, nem fudeu, nem fudeu Nem fudeu, nem fudeu, nem fudeu, nem fudeu Pode dar novinho a famosa net, vai tu relaxa, você tá jogando pro me, jogando pra trás Tu relaxa, você tá jogando pro me, pra trás Tu relaxa, você tá jogando pro me, pra trás Ninguém é puxando Coralho e salvo Tá, tá, tá Tá, tá, tá